Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar aquela receitinha aí pro seu almoço, pro seu jantar Uma receita simples, rápida e fica deliciosa Eu coloquei 3 colheres de azeite aqui na panela Eu vou estar acrescentando 2 dentes de alo Vamos deixar dourar Meia cebola picadinha Vou colocar 250 gramas de carne moída Vou colocar 1 tomate picadinho 2 colheres de sopa de pimentão verde E 3 colheres de salsa e cebolinha picadinha Pimenta a gosto E o sal também a gosto O tomate já deu uma murchadinha E eu vou acrescentar 1 sachê de molho de tomate E agora é só esperar dar uma apuradinha E agora vamos reservar este refogado Eu cozinhei 1 kg de batatas na água e sal Tirei a casca e agora eu vou estar amassando com o garfo Pode passar naquele moedor de batatas que você tiver Eu coloquei 2 colheres de sopa bem generosa de margarina Aqui pode estar usando margarina ou manteiga E vamos aguardar derreter esta margarina E agora vamos acrescentar a batata espremida Vamos mexer e misturar Meia xícara de queijo parmesão ralado E uma xícara de leite A xícara de 200 ml Eu vou acrescentar aqui também sal Eu cozinhei a batata com sal Mas preciso complementar aqui o sal E agora aqui vamos aguardar apurar bem Esse purê de batata que fica delicioso E aqui agora vamos mexer até ele ficar bem apuradinho E quando ele começar a soltar assim do fundo da panela Este é o ponto Eu já estou aqui com o refratário Vou estar colocando o molho Aquele refogado da carne moída Por todo o refratário Agora com o auxílio de uma colher grande Vamos colocar as colheradas Desse purê maravilhoso Aqui vai ficar as porções Divididas Para cada pessoa que for se servir E agora vamos colocar 200 gramas de queijo Mussarela E vamos levar ao forno Por umas meia hora Para derreter o queijo Esse é o vídeo de hoje Deixe um joinha Sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Eu vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau